Música As relações entre Brasil e a África constituíram um ponto importante no seu governo. Acha que essas relações evoluíram bastante daquela época até hoje? Ah, sem dúvida. Eu acho que o governo anterior e o atual também são governos que tomaram seriamente a possibilidade que nós abrimos de um relacionamento mais aberto com a África e eu acho que isso é muito importante. Hoje, os investimentos do Brasil na África são grandes e não só financeiros também, em termos de assistência social e técnica, sobretudo técnica, por exemplo, a Embrapa nas tecnologias agrícolas. Eu acho isso muito importante. E também a presença africana aumentou no Brasil. Isso também é importante. Não pode ser uma rua de uma mão única, tem que ser dos dois lados. O senhor implementou uma política anti-AIDS muito elogiada e o Brasil hoje é modelo no combate contra a AIDS. Este exemplo pode ser seguido pela África e de que maneira? Eu acho que pode. Cada país tem que ver como faz. É sempre assim. Mas pode. O que nós fizemos? Nós demos assistência gratuita à questão da AIDS e especialmente explicamos a todo mundo o que era a AIDS. Na televisão. O governo se lançou. Não é fácil isso, mas tem que ser feito. O governo tem que assumir que é grave, que é modo de combater, tem que dizer a verdade, dizer como combate. Nós propusemos a disseminação do uso do condom, o que não é fácil no país católico. Mas a própria Igreja percebeu que era um caminho. Então eu acho que é muito importante usar essa experiência brasileira na África. Não é uma questão de muito dinheiro. Muito mais uma questão de muita decisão. Hoje nós temos 33 milhões de pessoas com AIDS. Isso é dramático e isso vem junto com outras questões. Por exemplo, o uso de droga. A seringa, a mesma seringa. Os governos têm que enfrentar essa questão também de dar assistência médica aos que são drogados. E não botar na cadeia, não fazer repressão apenas, que não resolve. O período de transição para implementar o novo acordo ortográfico termina no final do ano. Mas Angola e Moçambique ainda não ratificaram o acordo. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que na medida que for possível homogeneizar, é melhor. Porque aumenta o mercado. Não tem muito sentido, por exemplo, no meu caso. Às vezes eu publico um livro no Brasil e em Portugal eu mesmo livro diferente. Tem que ter uma outra edição. Isso encarece. E não é tão complicado assim. Eu sou favorável a que haja uma homogeneização. Claro que os países vão mudar a língua. É natural. O modo de falar. Eu falo de um jeito que é diferente do jeito dos portugueses, mas próximo do jeito dos angolanos. Eu não vou ir mudando a língua e talvez eu podo escrever também. Mas isso não quer dizer que a gente vai provocar uma mudança ainda maior da língua, mais rápida, para que seja impossível entender um com o outro. Não. Vamos tentar manter o mínimo de consenso. Um relatório preliminar do FMI, divulgado recentemente, diz que as economias dos países emergentes, entre os quais o Brasil, estão desacelerando. Como solucionar isso? Não vai ser fácil. Por que estão desacelerando? Porque o mundo desacelerou. E por que nós não tivemos também a capacidade de tomar medidas a tempo oportuno para dar maior capacidade de produção aos nossos países. Mas há medidas. O próprio governo do Brasil tem tentado evitar que essa desaceleração seja dramática. Como? Aumentando o crédito em certas circunstâncias. Mas a questão chave é como vai aumentar o investimento. Não é um momento, em certas épocas, o consumo ajuda a crescer. Mas há outros momentos que você precisa investir. Eu acho que agora é o momento de investir. Como aqui nos Estados Unidos, o Brasil quebrou uma barreira, elegendo a presidente Dilma Rousseff. Aqui, Barack Obama, um negro. Acha que o Brasil, onde se diz que há ainda muita discriminação, pode ter, após Dilma, um negro na presidência? No Brasil, há alguma discriminação. Há. Eu fui dos primeiros a dizer que havia e tudo mais. Agora, nós já elegemos no Brasil governador negro, mulher, no Rio de Janeiro. Já elegemos prefeito de São Paulo, negro. E muitos. Espírito Santo, governador negro. E presidentes do Brasil, às vezes, os brancos de lá são meio moreninhos. De modo que eu não ache uma questão de gradação. Eu não vejo impossibilidade. É o contrário. Eu acho que crescentemente as diferenças de cor vão contar menos, sobretudo para a vida política.